Estamos aqui na Igreja Quadrangular, hoje sexta-feira, vai iniciar então o Bazar, já é o terceiro ano, né pastor? É a realização desse Bazar, bem-descente aqui na Igreja Quadrangular, hoje sexta-feira, começa que horário, pastor? Então, Cris, esse ano é essa novidade, né? Nós não abrimos na sexta-feira à noite, muitas pessoas reclamavam porque não pode vir no sábado de manhã, viria só sábado à tarde, e por aquele ditado que disse que quem chega primeiro bebe água limpa, nós então resolvemos abrir na sexta-feira, mas hoje só vai ser aberto depois do culto, então você que está em casa nos assistindo, já vem para o culto às 19h30, já traz o seu dinheirinho, ouve a palavra de Deus e depois vai ser beneficiado com o Bazar Quadrangular, Cris. Então o Bazar vai ser aberto hoje, depois do culto, ou seja, o culto termina às 20h30, quando for 20h30 terminamos o culto, as portas do Bazar vai se abrir, vai abrir hoje e vai abrir amanhã após das 8h. Cris, eu queria agradecer imensamente o apoio sempre que a TV Integração nos dá, na pessoa do Sandro Milho, dona Inês, a tua pessoa também, que sempre tem nos dado essa mãozona aí na comunicação, porque é muito importante passar as informações corretas para as pessoas. E esse ano, o preço, novamente é preço simbólico, tem muita, muita coisa mesmo com preço de etiqueta, e quero também frisar aqui os agradecimentos às pessoas, as pessoas das lojas, quando sempre assim, alguém da igreja quadrangular bate na sua porta, sempre recebe um sim, e eu quero assim, ser grato a essas pessoas por estar nos ajudando, para ajudar. Eu não vou poder falar o nome, porque eu seria ingrato assim, porque foi muita gente que nos ajudou. Em especial, o pessoal da quadrangular, que é esse pessoal aguerrido, guerreiro, sempre que compra a nossa ideia. Três anos atrás, quando nós lançamos a ideia, a gente ficou meio assim, como que vai ser a reação da igreja, dos membros, mas a gente teve assim, um apoio maciço do pessoal da igreja. Então, meu muito obrigado ao pessoal da igreja quadrangular, eu sou muito grato. Eu sempre brinco, Cris, que eu não sei se eu seria ser pastor em uma outra cidade. Eu não sei se eu seria pastor, se eu sabia ser pastor de um outro povo, a não ser o povo de Colnes. Então, meu muito obrigado a esse povo. Então, diretamente aqui da igreja quadrangular, com a imagem de José Santos, Cristiane Costa, para o Cidade Agora.